Bem-vindo ao programa Diálogo Aberto e hoje nós vamos falar sobre desarmamento. De acordo com dados da Polícia Federal, somente no primeiro semestre deste ano, 200 novas posses de arma de fogo foram liberadas aqui em Belém. Em todo o Brasil, segundo o Exército, esse número é alarmante. Foram mais de 20 mil emitidas somente em 2016. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio Olavo Pimentel, Delegado Executivo da Polícia Federal. E para participar do programa, você pode enviar sugestões de entrevistas ou reportagens para cá. Nosso WhatsApp é o 988023444. Você liga e envia a sua pergunta. Doutor Olavo, obrigado pela sua participação aqui no Diálogo Aberto. E a gente vai falar sobre, claro, desarmamento. A primeira pergunta seria, uma pessoa armada ou um Estado armado, um país armado, ele dá a sensação de segurança? Inicialmente agradeço o convite de poder esclarecer esse tema, ajudar nesse debate que é muito importante, não só para o país, mas especificamente para Belém, que é uma cidade considerada violenta. Com relação à questão das armas, esse tema é um tema revestido de polêmicas, de paixões, de ideologias. No Brasil, a gente observa basicamente duas correntes de pensamento. Tem aquelas pessoas que pensam que quanto mais armas, melhor. As pessoas vão poder exercer seu direito à defesa. O ladrão vai deixar de assaltar o outro porque sabe que o outro está armado. E existe a corrente de que quanto menos armas, melhor. Porque evita casos de violência armada em situações banais do dia a dia, como a gente observa. O que a gente observa com análise mais técnica, com olhos às estatísticas, e observando outros países, é que não faz muita diferença, na verdade, se uma população é armada ou não para a questão da violência e da segurança pública. A gente observa que a questão social, a desigualdade social, os índices sociais são muito mais relevantes nessa área. E aí a gente cita alguns exemplos. Países como o Japão, por exemplo, é um país de baixa desigualdade social, um país desenvolvido, sociedade relativamente estável, poucas armas e um índice de violência muito baixo. Em contrapartida, nós temos países como a Suíça, que é um país extremamente armado, quase metade da população tem arma de fogo, e da mesma forma é um país com a violência muito reduzida, índice de homicídio quase zero. Então, assim, a gente chega à conclusão de que não é a arma que vai fazer a diferença na questão da segurança pública para o bem ou para o mal, e sim a questão social. Essa é a mais relevante. Nós vamos falar agora, então, de Belém. Belém é uma cidade violenta, é uma cidade como o resto do país, uma cidade desigual. Como é que o senhor vê a questão de muitas armas que estão na rua? É preocupante, né? Assim, porque, como eu falei, sendo uma cidade com muita desigualdade social, uma cidade com diversos problemas na estrutura, na base da sociedade, o fato de existirem armas de fogo em circulação acaba sendo um fator preocupante, um fator agravante nos casos de violência. Uma simples discussão de trânsito pode se transformar em homicídio. Uma simples situação, simples não, né? Uma situação de violência doméstica, que é grave, já o suficiente, mas quando tem arma envolvida, pode se transformar em homicídio. E assim, várias outras situações banais do dia a dia que a gente observa podem acarretar em crimes mais graves quando existem armas envolvidas. Nós tivemos, recentemente, um problema sério que um motorista de ônibus foi assassinado por um mototaxista que estava de posse de arma. A posse de arma e o porte de arma, eu queria que o senhor fizesse essa distinção. O que é a posse e o porte de arma? Sim. O direito à posse de arma previsto na lei, na lei de 2003, é o direito de você possuir a arma em sua residência ou no seu local de trabalho. A arma tem que estar registrada na Polícia Federal, o cidadão tem que preencher uma série de requisitos para que tenha o direito à posse da arma, que é o direito de ter a arma consigo em sua residência. Para sair de casa armado, já é o porte de arma, que ele dá o direito de circular com a arma de fogo nos locais abertos, de forma discreta, dentro da lei. Então, são duas situações diferentes. Agora, para quem não tem posse nem porte, não pode nem ter arma em casa e muito menos sair às ruas armado. Tem muitas pessoas que têm a posse da arma, mas não têm o porte. Se ele for pegado com essa arma em via pública, isso é uma irregularidade? Quem tem a posse, mas não tem o porte, vai cometer o crime de porte ilegal de arma, que é um crime grave, com penas que podem chegar até seis anos, a depender do calibre. Porque existe também a questão dos calibres da arma, se são permitidos ou se são restritos às forças armadas e polícias. O cidadão, que não pertence a nenhuma dessas forças, ele está autorizado a possuir determinados calibres de arma. 38, 380, calibre 12. São calibres considerados de defesa pessoal. Já os órgãos de segurança pública e os militares podem possuir calibres com uma força maior de letalidade, 9 milímetros, .40, .45. E, nesse caso, somente essas forças são autorizadas a adquirir essas armas. Delegado, quais são os critérios que a Polícia Federal tem para que uma pessoa possa ter posse e porte de arma? Na verdade, não são critérios da Polícia Federal, são critérios estabelecidos na lei. A lei de 2003, com o regulamento no ano seguinte, em 2004, ela estabelece que, para você possuir arma, ou seja, para você adquirir a arma e tê-la em casa, primeiramente você tem que fazer um requerimento à Polícia Federal, apresentar uma série de documentos, saída de mínima de 25 anos, comprovante de residência, comprovante de ocupação lícita, ou seja, você não pode estar desempregado para ter uma arma de fogo, você tem que fazer testes de aptidão com o instrutor de tiro credenciado pela Polícia Federal, testes psicológicos, também igualmente por psicólogo credenciado pela Polícia Federal, declarar que você precisa da arma para a sua defesa pessoal, e a partir daí você está autorizado a comprar a arma e tê-la em sua residência. Já para o porte, depois de tudo isso, você tem a arma consigo em sua residência, você poderia pedir o porte, só que o porte já é muito mais complicado de se conseguir, porque somente aquelas categorias que exercem atividades de risco têm o direito ao porte, ou se você comprovar que está passando por uma situação especialíssima de risco à sua integridade, a lei prevê essa possibilidade também de conceder o porte para pessoas que não pertencem a essa categoria de atividade de risco, mas são situações especiais. Embora seja questionável, como a gente já falou, que a arma nem sempre ela traz segurança. Traz segurança, né? Quais são as classes trabalhistas ou classes trabalhadoras que, por lei, devem ter o porte e a posse de arma? São basicamente as categorias ligadas à segurança pública e mais os militares e alguns cargos fiscais. Vamos citar como exemplo aqui as polícias, de uma forma geral, os militares, tanto das Forças Armadas como dos órgãos militares policiais e segurança pública. Temos auditores fiscais, temos juízes, membros do Ministério Público. São categorias já que a lei expressamente diz que tem o direito de adquirir arma e de portar. Doutor, e o senhor falou dessas classes trabalhistas, nós temos outras mais privadas, como, por exemplo, seguranças, seguranças de empresas privadas. Eles têm que passar por esse processo? Tem que ter um convênio com a Polícia Militar? Tem que ter a Polícia Federal? Tem que ter autorização? Isso. No caso, as empresas de segurança privada, elas possuem diversas categorias. Os vigilantes, a vigilância armada. Existem os vigilantes armados e o vigilante armado, dependendo do contrato que é feito com a empresa. Então, para que a empresa ofereça um serviço de segurança, vigilância e armada, é necessário uma autorização especial da Polícia Federal. E aí tem os vários níveis também. Tem o vigilante que faz a segurança armada no próprio estabelecimento, tem os carros fortes, tem o segurança privado, particular, que acompanha o seu cliente armado, tem também essa autorização especial. Tudo isso tem que ser feito um processo na Polícia Federal para que a empresa esteja habilitada a essa questão. O estatuto do... Nós temos uma campanha, na verdade, do desarmamento. A gente pode falar um pouquinho dela. Como é que está essa campanha? Ela é sempre renovada? Ela é vitalícia? Essa campanha do desarmamento, ela teve início em 2003, com a publicação da lei, da nova lei. Ela vem sendo renovada ao longo do tempo. Na verdade, é uma campanha hoje permanente. A qualquer tempo, as pessoas podem se desfazer de suas armas, que por algum motivo não usem ou não queiram mais usar, e entregar, seja na Polícia Federal ou em qualquer outro órgão credenciado do Ministério da Justiça para esse fim. Não é só a Polícia Federal que recebe. A Polícia Civil, a Polícia Militar, outros órgãos estão credenciados também para fazer esse recebimento. É necessário ressaltar que existe uma indenização também para que as pessoas façam a entrega dessas armas. Varia de R$ 150 a R$ 450. Começou com um valor menor, agora já aumentou. E isso é a depender do calibre da arma. As armas de calibre menor potencial lesivo, o valor é maior, culminando com a de R$ 450 para os portes mais, para os calibres mais pesados. Então, qualquer pessoa hoje que tem uma arma irregular pode comparecer à Polícia Federal ou em qualquer outro órgão credenciado para fazer a entrega voluntária da sua arma, independente dela estar regular ou não. A polícia não vai questionar a origem daquela arma. Você comprou aonde? Onde veio? Não. Está aqui, está entregando a arma. Depois a polícia vai fazer uma análise, mas não vai questionar para a pessoa. A gente sempre ouve a lenda de que a população está desarmada e a classe criminosa está armada. O senhor concorda com isso? Isso gera muita violência? Isso gera pânico? Pode repetir a pergunta? A gente tem a lenda de que a população está desarmada em função da rigorosidade da lei, em função de adquirir a posse, de adquirir o porte de arma. E, em compensação, a classe criminosa está completamente armada. Como é que o senhor vê essa distorção? A gente desarma a população e tem uma... efetivamente... Como o senhor falou, talvez seja uma lenda, porque não foi a intenção da legislação que está em vigor. A legislação em vigor ela procurou atacar, digamos assim, três frentes. Ela pretendeu regularizar as armas que estavam irregulares, ao mesmo tempo em que dava a possibilidade da pessoa adquirir arma regular, desde que preenchesse os requisitos. Ela não impede as pessoas de terem arma. Ela só dificultou um pouco estabelecer os requisitos que antes não existiam. Mas isso é normal. Ela deu a oportunidade das pessoas entregarem as armas, que não gostariam mais de permanecer, e estabeleceu penas mais rigorosas para quem fosse encontrado com armas sem autorização. Então, depois da lei do desarmamento, a pessoa que foi encontrada com arma portando irregularmente passa a sofrer uma penalidade maior do que antes. Então, essa lenda, como o senhor falou, de que os bandidos podem andar armado e as pessoas não podem, realmente, não foi a intenção da lei. Não foi. Na verdade, o que a gente estava tentando é dizer que existem armas irregulares em circulação que justamente essas armas não estão na mão da população e que nem deveria mesmo. Como o senhor falou, eu acho que o posse, eu penso que a posse e o porte de arma ela jamais vai dar segurança ou vai dar essa sensação de segurança. Agora, existe, como o senhor falou, aquela questão de que inibe, pode inibir. Eu não vou destratar aquela pessoa porque aquela pessoa anda armada ou isso e aquilo. Isso no sentido de uma análise da Polícia Federal de que a população armada ela tem essa sensação de segurança. Por exemplo, o cidadão comum armado, ele vai estabelecer uma segurança social? Isso também é um tema polêmico e às vezes é uma questão individual até. A questão da sensação de segurança que é diferente da segurança real. Tem gente que andando armado acaba psicologicamente se sentindo mais seguro. Mas, outra vez, observando as estatísticas, a gente vê que não é verdade. Os crimes de roubo em que a vítima está armada, a gente observa que o número de casos de morte é muito maior do que os crimes de roubo em que a vítima está desarmada. pesquisas em sites especializados indicam até uma letalidade maior de 50% a mais quando a vítima está armada. Então, aquela pessoa que tem a ilusão de que andando armado vai estar mais seguro numa situação de roubo, que vai poder se defender, que vai poder revidar, pode até acontecer, mas a chance da pessoa morrer é muito maior do que um assalto em que você está desarmado, se rende e depois deixa a polícia atrás do bandido, que seria o ideal. Perfeito. E você pode participar do programa Diálogo Aberto, é só enviar sugestões de entrevistas ou reportagens ou pergunta para os nossos entrevistados pelo nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Nós estamos conversando com o delegado da Polícia Federal, Olavo Pimentel, sobre desarmamento. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Diálogo Aberto e hoje falando sobre desarmamento. Aqui no estúdio está o delegado executivo da Polícia Federal, Olavo Pimentel, que está falando justamente sobre desarmamento. O delegado, a gente falou muito sobre a utilização de arma, a sensação de segurança, mas uma pessoa que tem a posse da arma, mas não tem o porte, se em seu ambiente doméstico, em sua casa, tiveram uma situação de assalto e ela utilizar essa arma, como é que fica a situação dessa pessoa? Isso. O direito à posse tem justamente essa finalidade. A pessoa adquirir uma arma de forma irregular, mantê-la em sua residência ou no seu local de trabalho, em ambiente restrito, para que possa fazer uso em caso de necessidade para a sua defesa, da sua integridade, da sua família e do seu patrimônio. Então, se eventualmente você sofre uma agressão injusta na sua residência, você tem o direito de usar a arma, desde que em legítima defesa sua ou de sua família. Uma pergunta, várias perguntas que chegaram aqui para a gente. Por exemplo, se uma pessoa que faleceu e existiu uma arma em casa, essa arma, ela pode ser regularizada por filhos, enfim, terceiros? A lei de armas, desde 2003 vigente, ela estabeleceu um prazo para que as pessoas pudessem regularizar essas armas, antigas, que eram guardadas em casa, armas de família, que são passadas de tempos em tempos, mas, a partir do final de 2009 para cá, não é mais possível regularizar. Então, quem possui essas armas em casa, fruto de herança, sem qualquer tipo de documentação, não existe mais a possibilidade de regularizar. A única possibilidade agora é você entregar a arma na campanha de desarmamento. Tem uma outra pergunta, por exemplo, da guarda municipal Alessandro. Ele pergunta o seguinte, como é que ele faz para ter o porte de arma, já que parece que a guarda municipal não tem autorização para o porte de arma, é isso? Isso, a questão da guarda municipal é bem específica, porque a prefeitura, ela tem a liberdade de criar a sua guarda municipal. Cada prefeitura tem essa autonomia. no entanto, para que essa guarda seja uma guarda armada com direito ao porte de arma pelos guardas municipais, é necessário um convênio com a Polícia Federal. Cada município tem que fazer um convênio com a Polícia Federal para que haja uma autorização e expedição de porte para que os guardas municipais possam andar armados e aí preenchendo vários requisitos estabelecidos na lei e em regulamentos internos da Polícia Federal. A guarda de Belém, inclusive, já tem essa autorização, inclusive, estamos expedindo o porte de arma para os guardas municipais, assim como também a guarda portuária. Falando de guarda municipal, por exemplo, ele, enquanto guarda municipal, ele tem o direito de portar essa arma. Na sua vida privada, ele também tem esse direito de estar com essa arma? Não, são diferentes as questões. O guarda municipal tem direito ao porte de arma em serviço, mas o porte fora de serviço já é outra questão, porque a lei não garante esse direito a ele. Doutor, tem o Michel de Parintins que fez a pergunta seguinte, ele é atirador desportivo, ele tem o CR e o GT. Ele quer saber como é que ele transporta, se é legal de transportar da casa dele até o local onde ele faz os exercícios de tiro. Sim, o caso dos atiradores desportivos, eles são expressamente também previstos na legislação. Essa autorização, o registro para ser atirador desportivo é concedido pelo Exército, não cabe à Polícia Federal controlar. Ele já tem por lei a autorização de transportar essa arma da sua residência para o local de treino. Recentemente, esse direito sofreu até uma ampliação. Antigamente, o atirador tinha que se deslocar de casa para o local de treino com a arma guardada, desmuniciada, não estando pronta para uso. Só poderia usar a arma no treino. Foi isso que ele perguntou também, se a arma deveria estar armada, carregada a ponto de tiro. No início, sim. Hoje, já evoluiu. Hoje, o atirador desportivo pode transportar a arma, desde que, com destino final ao local de treinamento, pronta para uso. Municiada para a sua defesa e defesa do seu patrimônio armado, nesse deslocamento especificamente. Fora do deslocamento, ele não está autorizado, desde que ele tenha um porte de armas e aí sim um porte particular, autorizado pela Polícia Federal. Tem a Glaucia que tem uma arma legalizada, a Glaucia aqui de Belém, ela tem uma arma legalizada, ela tem posse. Sim. Ela quer levar para o interior essa arma. Como é que ela deve transportar essa arma? Quem tem a posse de arma, ou seja, uma arma registrada na Polícia Federal, já tem o direito por natureza de mantê-la em sua residência ou no seu local de trabalho, no endereço que foi informado à Polícia Federal, na verdade. E qualquer necessidade de mudança de endereço seja provisória ou permanente, ela precisa solicitar uma guia de trânsito à Polícia Federal, que é a autorização para que você se desloque. Antes da viagem ela tem que ir à Polícia Federal solicitar a guia? Solicitar a guia de trânsito. Que é uma autorização que vale somente para esse fim do deslocamento, uma vez só, para que a arma possa se deslocar de um local para outro. E aí você passa a ser autorizado a usar a arma nesse outro local. tem também o José de Parantins, ele tem posse e legalização. Quer saber se pode caçar? A questão da caça, a legislação prevê especificamente o porte para caçador de subsistência. Ok. Que são aquelas pessoas que utilizam arma para caça não de forma esportiva, mas sim uma forma de prover o sustento de sua família. Então essas pessoas elas têm que comprovar que moram em área rural, têm que comprovar que dependem daquela atividade de caça para a sua subsistência. Ou seja, um servidor público, uma pessoa com carteira assinada não pode ter essa autorização de porte para caçador de subsistência. Somente quem vive realmente da caça. Doutor, de quanto tempo eu preciso fazer a renovação do meu registro? Eu preciso fazer essa renovação? Sim. O registro atualmente inclusive teve uma modificação na legislação passou a valer por um prazo de cinco anos. Tem uma outra pergunta, doutor, o Reginaldo aqui de Belém. De quanto em quanto tempo ele precisa fazer o registro da arma e o registro da posse da arma? Sim, são duas situações diferentes. Quando você vai adquirir uma arma, você registra, aquele registro vale por cinco anos. Cinco anos é a mesma validade do teste de aptidão psicológico. Recentemente houve uma alteração do teste de aptidão mesmo consultor de tiro vale agora por dez anos. Mas o registro vale por cinco automaticamente. Já o porte, ele existe uma validade de até cinco anos. Até cinco anos. E esse direito é concedido no momento da autorização após a avaliação da autoridade que vai conceder. Pode conceder por um, dois, três, quatro, no máximo cinco anos. O porte de arma pode ser regional para um estado ou pode ser nacional ou para mais de um estado. Também é a critério da autoridade que está analisando. O que é que acontece com, qual é a penalidade na verdade com uma pessoa que perde o registro, não faz o registro, não renova? A pessoa que deixou de fazer a renovação automaticamente passou a ter uma arma irregular em sua posse. se todos os prazos forem ultrapassados e aquela arma não for regularizada, a pessoa passa a ter uma arma ilegal em casa passiva das sanções previstas na lei de posse ilegal de arma. Perfeito, doutor. E vamos só, já finalizando o programa, vamos falar sobre a campanha do desarmamento. Ela ainda acontece? Como é que é feita? Como é que é realizada a campanha do desarmamento? A campanha do desarmamento. Desde o início em que a lei foi publicada, em 2003, a campanha está em vigor. Efetiva. Efetiva. A população pode se dirigir aos postos credenciados, a própria Polícia Federal, a Polícia Civil, Polícia Militar, cada Estado tem os seus locais credenciados para que as pessoas façam essa entrega. A polícia não vai perguntar a origem da arma, seja ela regularizada ou não, vai fazer o recebimento daquela arma, depois vai fazer uma análise, mas vai receber a arma. E a pessoa tem o direito de receber uma indenização que varia de 150 a 450 reais. Estima-se que, desde a campanha, do início da campanha para cá, já foram arrecadadas quase 500 mil armas no país todo. Hoje se arrecada menos, a população já deu uma arrefecida nesse ânimo de entregar arma. É bom que constantemente a gente esteja falando nesse assunto para que as pessoas que desejem entregar armas entreguem as armas. Então, a campanha está ativa. É uma campanha, na verdade, permanente. Qual seria o conselho que o senhor daria às pessoas que têm o porte de arma e que têm o registro dessas armas para a gente finalizar? Para quem já tem o direito adquirido aí pela legislação e autorização da Policestral de possuir arma em casa, a gente sempre recomenda cautela, né? As pessoas normalmente buscam a posse da arma por uma questão de sensação de segurança a mais e o legítimo direito à sua defesa que é previsto na legislação e fica a critério de cada um decidir se exerce ou não aquele direito. Agora, a gente sempre lembra que não é uma garantia de segurança, né? Você ter uma arma lhe dá uma sensação de segurança a mais, principalmente se você estiver habilitado, se você for um profissional da segurança pública, né? Você tem mais chances de sucesso. No entanto, como eu já disse no início da entrevista, as estatísticas indicam que numa situação de roubo, a vítima estando armada é sempre um fator de risco a mais, né? Então, é a decisão que cabe a cada pessoa tomar. A gente recomenda sempre cautela, né? A legislação está aí para garantir esse direito de quem quiser comprar a arma, de quem tem o direito de porte também, mas é muito individual, na verdade. A gente recomenda cautela porque as estatísticas são claras nesse sentido, né? A pessoa armada tem uma sensação de segurança maior, mas não garante uma segurança efetiva. Mas é direito de cada um decidir se anda armado ou não. Obrigado, doutor, pelas suas informações, pelos dados que eu trouxe aqui e principalmente por essas orientações sobre a utilização da arma de fogo. Certo? Muito obrigado. Agradeço. E você pode participar sempre do Diálogo Aberto com a gente, é só enviar sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp, número 988023444 e daqui a pouco a gente volta com Tráfico Humano. Voltamos com o programa Diálogo Aberto e agora vamos falar sobre tráfico de pessoas. Números divulgados em abril pelo Ministério dos Direitos Humanos mostram que chegaram até a ouvidoria do órgão no ano passado 133.061 denúncias de violações de direitos humanos das quais 106 foram casos de tráfico de pessoas. Nessa amostra a maioria das vítimas são mulheres em especial crianças e adolescentes e para falar sobre esse tema eu recebo aqui no estúdio Leila Silva coordenadora de enfrentamento ao tráfico de pessoas e trabalho escravo da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e para participar do Diálogo Aberto você pode enviar mensagens para o nosso WhatsApp número é 988023444 Leila, obrigado por estar aqui e para falar sobre um assunto tão importante que é o tráfico de pessoas. Eu queria começar perguntando para você a gente fala de tráfico de pessoas de deslocamento mas o que pode caracterizar esse crime de tráfico de pessoas? Primeiramente muito obrigada por estar aqui o crime do tráfico de pessoas ele é caracterizado ele tem três características primeiro você tem que ter o aliciamento o engano você tem que envolver essa pessoa falar para ela prometer fazer promessas ter o deslocamento de um local para outro pode ser entre municípios entre um estado a outro ou entre países e dar continuidade da exploração e aí através dessa exploração é que vai se detalhar a finalidade dela que pode ser para a exploração sexual para o trabalho infantil para o trabalho análogo de escravo e dentre outras formas e a gente vai falar então de algumas situações que podem caracterizar tráfico você falou aí de exploração infantil com trabalho a gente percebe e viu durante muito tempo de pessoas de crianças e adolescentes vindos do interior para a capital com fins de estudar isso é uma das situações que pode caracterizar o tráfico de pessoas sim isso é uma das situações que também podem ser características e que é uma situação muito muito forte no nosso estado e em algumas regiões do nosso estado também a questão de você fazer uma troca entre essa adolescente para que ela venha para a cidade para estudar e trabalhar na casa de família cuidar das crianças pode ser sim uma forma de tráfico dependendo de como é que vai se tratar o parentesco ou a relação dessa adolescente ou dessa criança com a família por exemplo se essa adolescente ou criança vier para a casa de família e tiver não tiver um momento de descanso se ela realmente não for para a escola se ela tiver uma alta exploração de trabalho por exemplo acordar seis horas da manhã passar o dia todo fazendo trabalhos dentro de casa árduos que não tem intervalo uma alimentação precária e não ter o convívio social você pode caracterizar que ela foi aliciada para o tráfico de pessoas e a finalidade é do trabalho infantil se for criança e se for já uma adolescente ou jovem você pode caracterizar como uma mão de obra escrava contemporânea Lele e quais são outras situações que eu queria que você ilustrasse que pudesse ser caracterizado como o tráfico de pessoas hoje a gente também fala sobre um diálogo que tem dentro do mundo do esporte nós tivemos já casos aqui no estado do Pará que envolveram adolescentes que foram aliciados tiveram os seus sonhos rompidos porque tinham vontade de jogar em times de futebol e foram aliciados para jogarem nesses times e chegando lá não era bem o que se esperava acabaram sendo levados para uma rede de exploração sexual alguns foram abusados sexualmente não explorados mas foram abusados então assim acaba interrompendo um sonho e aí a gente pode também ter essa modalidade dentro da rede de esporte então a gente sempre diz quando houver um convite dos olheiros dos observadores técnicos sempre procurar saber se está registrado na rede se realmente está na CBF se vai realmente ter esse contato com o time existem esses parâmetros que você está dizendo por exemplo tem que estar registrado na CBF enfim existem esses parâmetros para que uma família de um pai ou uma mãe possa se respaldar ou possa se prevenir de um possível tráfico com certeza se o observador técnico ou o famoso olheiro não estiver cadastrado na CBF é bom desconfiar porque a CBF ela exige várias documentações que comprovem a sua idoneidade então você tem que ter não tem que ter passado por nenhum tipo de situações dentro da polícia e aí isso já corta ele como um observador técnico ou um olheiro né então assim é sempre bom buscar informações se não for para o futebol se for para outras modalidades sempre buscar nas confederações ou nas federações o registro dessa pessoa porque você garante tem a garantia de que seu filho ele vai pelo menos ter a opção de digamos fazer esse teste de se enquadrar naquela modalidade sem ter a exploração no final já aconteceu aqui em Belém esse tipo de tráfico? em Belém não mas no Pará na região de Marabá né no caso dos Carajás já nós já tivemos situações em 2011 e em 2016 na região de Tucuruí né pode citar como aconteceu o fato a criança foi levada o adolescente foi levado para fazer na verdade foram 11 adolescentes um time de futebol completo né foram aliciados ou foram observados né por esse observador técnico né e como é que eles chegam eles não chegam diretamente ao preparador físico no caso ao professor de educação física da rede estadual ele vai chegar com a família porque para ele deslocar essa criança do município para outro estado ele precisa ter uma autorização precisa que esse pai autorize essa criança ou esse adolescente a ir com ele então ele precisa ir com aquela mãe e aquele pai convencê-los de que ele vai levá-lo para um time grande geralmente são times de grande visibilidade em São Paulo os dois casos foram para São Paulo para times de São Paulo grandes né e aí o que acontece esse pai autorizando esse observador técnico ele tem inviabiliza a presença do observador né do técnico do professor isso isso exatamente esse observador ele não vai ter contato com esse professor ele vai ter contato com a família o professor ele sabe que tem observadores mas a família que tem que estar alerta para sempre está observando se ele está ou não nessa rede de aliciamento e outra o filho chegando lá não pode perder o contato com os pais tem que observar se ele está numa carga exaustiva de trabalho por exemplo o último caso que nós atendemos de 2016 as crianças ficavam mais de 6 horas num campo de futebol treinando e com pouca água alimentação precária quando chegavam no estabelecimento tinham que limpar todo o estabelecimento né então assim exaustivo estavam já com exaustão porque eles não conseguiam nem ter o próprio sustento e chegando um momento onde esse observador já solicitava mais dinheiro para essa família dizendo que eles tinham que ficar mais tempo porque o teste do time tal ia demorar mais tempo ou seja aí já já envolve a extorsão da família a exploração da criança então tem toda uma rede criminosa envolvida vários crimes qual seria a outra situação que você pudesse ilustrar para a gente a questão também a gente pontua da adoção ilegal né infelizmente no nosso estado a gente também tem essa cultura de doar ou de vender né as nossas crianças né principalmente quando as famílias elas estão numa situação de vulnerabilidade muito grande né então assim a gente precisa observar se essa família que vai adotar a criança ela não passou pelo sistema de adoção legal do tribunal de justiça a gente tem que observar para onde é que vai ser levada dessa criança com que finalidade de que forma essa criança vai chegar a outro estado ou outro município né mas assim a gente precisa alcançar também as famílias para elas entenderem como é que funciona o sistema de adoção ilegal de adoção legal para que não entrem nessa rede e acabem perdendo seu filho para algo criminoso né Agora Leila como é que entra o trabalho da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos nesse processo que é muito grande na verdade né A Secretaria hoje ela tem um comitê estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas que agrega mais ou menos 36 instituições governamentais não governamentais e universidades particulares federais e a do estado onde a gente se reúne para justamente pensar na efetivação de uma política para alcançar os 144 municípios né e aí a gente elenca de 4 em 4 anos as regiões que vamos trabalhar incisivamente esse tema até 2019 a gente tem uma meta para trabalhar região metropolitana de Belém né a região do Marajó e a região do Xingu sendo que agora a gente está na meta da região do Marajó né então a gente trabalhou incansavelmente a região metropolitana porque aqui a gente tem muitos casos mais atendidos em Belém né por conta até geograficamente da distância né e da rede também não entender às vezes se confunde o tráfico ou só com a exploração ou com outras como é que se diferencia o tráfico da exploração o tráfico ele precisa ter o deslocamento né o tráfico precisa ter o deslocamento da pessoa e a questão do da promessa a exploração às vezes você é ali é é no próprio município você troca a digamos assim o corpo da sua filha por por óleo ou por dinheiro né então a exploração fica naquele local então existe essa diferença agora quando você desloca essa criança para um outro município com a promessa da questão do do dinheiro de você fortalecer essa família que você vai conseguir colocar ela num sonho que ela tem por exemplo da questão da dela estudar dela ir para cidade grande aí já diferencia né então às vezes a própria rede confunde a questão da notificação né qual a faixa etária que é mais incidente o tráfico de pessoas hoje a gente tem uma faixa etária maior entre os adolescentes e jovens né aqui na no nosso estado são eles que estão mais vulneráveis esse tráfico em função de de aspirar uma ascensão profissional isso seria por aí sim seria por aí porque todo adolescente né tem um sonho infelizmente essa rede de crime ela 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 vai em direção a esse sonho ela ela capta esse sonho e destrói a vida desse adolescente porque é o que acontece a pessoa volta né as pessoas que nós conseguimos resgatar ela volta com marcas porque ela tinha um sonho né e acaba sendo rompido por um por um ato de violência né tá certo Leila daqui a pouco a gente continua falando sobre tráfico de pessoas você pode participar do diálogo aberto enviando mensagens pelo nosso whatsapp número 988023444 e nós estamos conversando aqui no estúdio com Leila Silva coordenadora de enfrentamento ao tráfico de pessoas e trabalho escravo da secretaria de estado de direitos humanos voltamos com o diálogo aberto tratando do tema sobre tráfico humano e aqui no estúdio da tv nazarese está Leila Silva coordenadora de enfrentamento ao tráfico de pessoas e trabalho escravo da secretaria de estado e direitos humanos nós estamos falando sobre tráfico de pessoas Leila a gente já falou das incidências do tráfico das características do tráfico de pessoas e como é que fica por exemplo como é que eu posso caracterizar ou penalizar essa cultura de trazer uma criança de uma cidade do interior aqui do estado para a minha casa e a partir daqui eu ter todas essas características de tráfico de pessoas e trabalho escravo quais são as penalidades que incidem agora em 2016 foi reformulada a lei então abrangeu mais ainda que antes a nossa lei era só para a questão da exploração sexual e agora a gente abrangeu para a questão do trabalho análogo a escravidão a questão da adoção ilegal então foram caracterizadas algumas questões do protocolo de Palermo nessa nova lei e aí a gente consegue ter um leque maior para que a gente possa realmente ter essa penalidade dentro de de um quadro de tamanha violência mas ainda falta muito a gente ainda precisa dialogar mais a gente precisa trabalhar mais a questão das leis das penalidades porque é um crime é um crime mediundo né eu acho que a gente precisa ter um fortalecimento até do poder legislativo para ter esse entendimento para que essa modalidade seja mais fechada tenha mais responsabilidade com relação à penalização da pessoa que que comete essa violação de direito com o outro né com o próximo é difícil penalizar é difícil caracterizar mesmo esse o tráfico sim aqui no Brasil e principalmente no nosso estado é bem complicado por conta das características né e dessa própria finalidade para que você comprove a situação porque o tráfico ele é uma modalidade muito invisível ainda né as pessoas elas não conseguem ainda caracterizar ou até mesmo tem medo de fazer a denúncia por completo muitas vezes ele está encoberta por exemplo uma família uma pessoa uma família um casal que traz uma criança tem-se a ideia de que esse casal eles não estão traficando eles estão trazendo benesses para essa família exatamente então às vezes essa própria família que entregou a criança ela mesmo não vai denunciar ela não vai caracterizar não vai entender que a sua filha pode estar passando por uma situação de exploração é por isso que a gente tem que observar e não deixar de consultar essa rede porque é dentro por exemplo se não tiver confiança na polícia procurar a igreja falar com os movimentos sociais né do que está acontecendo com a sua família com a sua filha com o seu filho né mas dialogar com pessoas para que possam ajudar nessa caracterização nessa denúncia para que se possa efetivar de fato a questão da repressão aqui no estado do Pará quais são as áreas que existem as mais incidências de tráfico de pessoas bom a questão da maior incidência atendida pela secretaria de justiça e direitos humanos é Belém a capital a gente consegue ter uma maior incidência em Belém de atendimento de pessoas que foram aliciadas o segundo o segundo município vem Altamira Altamira nós tivemos uma incidência muito grande de aliciamento por conta da questão do da da usina de Belo Monte então a gente teve essa questão do fluxo migratório para lá muito grande então nós tivemos essa incidência a questão de Marabá Redenção Xinguara é muito mais a questão para a finalidade para o trabalho análogo à escravidão então assim a gente tem aí esses três que vem se acentuando bastante nessa questão da modalidade de tráfico e trabalho escravo E Leila quais são ou qual é a importância das instituições nesse enfrentamento? Todas as instituições elas são de fundamental importância principalmente as que trabalham envolvendo a assistência social que é justamente para garantir os direitos sociais dessa família para dar um apoio maior para a questão da rentabilidade para que essa pessoa possa conseguir ter o seu desenvolvimento seu próprio desenvolvimento enquanto família né a questão da segurança pública é fundamental porque a gente precisa também ter todo o sistema de segurança próximo para que entendam né essa questão do tráfico e também entendam como é que se dá esse fluxo a sociedade civil ela é fundamental porque ela traz o debate para dentro das instituições governamentais e não governamentais para um diálogo mais crítico e mais reflexivo para a questão das implantações de políticas públicas efetivas para garantir de direitos dessas pessoas você acha que hoje o enfrentamento ele está mais acirrado ao tráfico eu acredito que de três anos para cá eu acho que tem mudado bastante né e a gente tem lutado mais tem ido mais para as ruas enfrentado mais falado mais alcançado mais famílias a gente vê que as pessoas denunciam mais começam a acreditar mais nas instituições e procuram ter informações né hoje nós temos um posto avançado de atendimento humanizado ao migrante que fica localizado no aeroporto que ele capta essas denúncias faz orientação aos viajantes para que não caiam em nenhuma nenhuma situação de tráfico ou de trabalho escravo né então assim a gente tem a gente tem visto que as pessoas vão procurar informação quando o seu filho vai viajar procura as assistentes sociais os psicólogos lá do aeroporto do posto para justamente pegar a informação de como é que pode acontecer quem o filho pode procurar se viajar quais são os consulados então isso é interessante porque acho que as campanhas foram assim bem positivas nesse sentido e como é que o que se pode fazer para atingir justamente essas famílias que estão sujeitas ao tráfico a gente acredita que a questão do boca a boca ela ainda é fundamental porque se você capacita se você qualifica um núcleo pequeno de pessoas essas pessoas elas vão se tornar multiplicadores então quanto mais pessoas a gente conseguir mais pessoas multiplicadoras vão estar dentro de um bairro de uma comunidade de uma cidade que aí vão garantir que essa pessoa ou esse adolescente ou enfim essa mulher não caia na rede do tráfico Leila, agora só a família pode denunciar o tráfico ou por exemplo qualquer pessoa que veja ou que pense que esteja acontecendo qualquer pessoa pode denunciar suspeitor de uma situação pode procurar a rede expor a situação porque já se torna um alerta então pode denunciar que não tem problema E como fazer essa denúncia? Você tem vários canais você pode fazer a denúncia pelo Disque 100 que é o Disque Direitos Humanos o Disque 81 e o Disque 180 mas também isso são você pode fazer denúncias anônimas mas se você quiser tirar dúvidas falar pessoalmente você pode nos procurar no Posto Avançado que fica localizado no Aeroporto Internacional de Belém é o último boxe em frente ao portão de desembarque internacional lá nós funcionamos de 8 até as 18 horas temos equipe multissetorial que são psicólogos assistentes sociais que vão estar lá para atender para esclarecer e também nós temos outros canais como a CNBB que é uma porta de entrada para denúncia também as próprias delegacias de bairro elas são portas podem ser porta-voz podem podem ser porta-voz eu posso chegar lá na delegacia e denunciar a situação de tráfico que o delegado da unidade vai repassar para a diretoria de atendimento a grupos vulneráveis que atende situação de tráfico e aí faz o comunicado e aí aciona toda a rede Lila e quais seriam as orientações que a Secretaria de Direitos Humanos daria para as famílias para que não caísse ou não permitisse que seus filhos enfim a sua família caísse numa situação de tráfico bom a primeira situação que a gente fala que oriente que a gente faz a orientação a pessoa ela precisa sempre desconfiar de falsas promessas promessas muito grandiosas promessas que não cabem muito hoje no nosso dia a dia no nosso mundo atual na nossa questão na nossa situação econômica sempre desconfiar procurar saber de onde vem a pessoa sempre buscar informações se for empresa se essa empresa está legalizada se for uma pessoa que está envolvida com alguma empresa também verificar se essa pessoa ela está legalizada se ela tem né conduta para estar e outra a questão da internet se você tem entra em sites de relacionamentos muito cuidado com isso né às vezes por trás da tela pode ter um aliciador pode ter uma pessoa que vai te levar para uma situação que não vai ser agradável então sempre desconfiar né nunca sempre que for viajar para uma situação que digamos que você esteja desconfiado ou que você não esteja segura deixar a cópia de toda a sua documentação com uma pessoa de referência para você e sempre buscar informações da onde você vai localidade CEP procurar saber o local se no local tem rede de atendimento próximo então assim para não cair numa cilada sempre averiguar averiguar todas as situações Tá certo Leila obrigado pelas suas informações foi muito esclarecedor principalmente o trabalho da Secretaria de Direitos Humanos Obrigada também pela oportunidade Obrigado Você pode sempre participar com a gente do Diálogo Aberto é só enviar sugestões para o nosso WhatsApp número 909-8802-3444 A gente volta no próximo programa Até lá Tchau